Eu me encontro com Deus Enquanto vivo nesta terra O que alegria isto é Agradeço a Deus Recebo o amor de Deus Enquanto vivo nesta terra Será que há maior Alegria do que está Eu dou louvores a Deus Enquanto vivo nesta terra O que benção grandiosa Eu dou graças a Deus Recebo o amor de Deus Enquanto vivo nesta terra Será que há maior Alegria do que está Eu posso anunciar Deus Enquanto vivo nesta terra O que glória grandiosa Eu dou graças a Deus Eu dou graças a Deus Recebo o amor de Deus Enquanto vivo nesta terra Será que há maior Alegria do que está O queim ande O queim ande O queim ande Amor de Deus Enquanto vivo nesta terra